oi maninha pode falar nega que eu tô aqui trabalhando e essa botou os meninos aqui de plantão um dobrando a roupa de filhinho e o outro tá aqui não sei com quem na mão quando tem outra vida e filhinho lá dentro do quarto barulho 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 que o menino tá estranho de manhã te dando risada sozinho conversando sozinho esse menino não sei não viu eu não sei o que esse menino tem não oi gente ó hoje velho deixa eu te falar coisa que tu tá em casa caminha ali na cara de gizelle e gizelle pegou dois biquíni uma roupa minha duas sandálias uma bota ele não é nem se a joelha pegou a bota me emprestado vai lá na casa dela disse foi agora amanhã agora não amanhã lógico que é agora eu ia ter um café tu já viu só frio aonde aonde foi que já viu só frio a menina burro viu o menino burro maninha tu acredita aqui cleitinho disse pra mim aqui na minha cara o sol tá quente e tá frio quando esse menino não tem leitura amanhã não foi pra escola esse menino leitura ele não tem que ele não foi pra escola miserável viu a sorte dele que ele sai daqui de casa na casa de gizelle enrolada tá isso ó vou mandar no grupo da igreja ó gizelle oi vem aqui pegar a roupa que amanhã mandou que roupa que roupa é que roupa ela falou manda eu vou ficar pegar a roupa que tava aqui com tu ah eu lavo umas roupas aí vou ver se tiver no bar ainda eu pego pra ela viu é mesmo pai é só quente suado mas como é que tá suja como é que é tá suja tá suja vou ver se eu lavar e se eu lavar e eu levo lá mais tarde então tá bom tá ruim eu não vou devolver nada não vou devolver nada oi mãe deixa eu falar uma coisa pra senhora que a senhora sabe gizelle pegou pra mim aqui no natal passou ano novo minha filha nada quaresma nada o menino enrolada vai chegar são joão e não vai me eu tô descendo na casa dela agora que vai dar ter polícia viu vai dar porta de delegacia vai ser o brega de homenagem tu vai ver o que eu vou aprontar mãe eu vou acabar com tudo que minha roupa eu vou querer é desaforo eu não ia deixar para lá mas ela disse que tava o quê lavando eu vou pegar tudo no meu baral agora toda essa na casa dela qual é que você vai me mostrar no presídio foi lá na casa dela hoje é boa tarde minha filha vinha atrás do meu lençol da minha filha você escondeu aonde que nem vai lá você tem que vai acabar com sua casa de nada você pegou minha roupa foi no natal mulher descarada viu a mulher sonsa viu esmilingüida passa aqui me dê minhas coisas me solte eu sei que me solta aqui minha bota cadê me dê minha bota minha bota obra isso a minha bota aqui do calibre só ela olha esse vestido aqui eu foi quando eu casei com o bastião solta meu vestido a mulher ingrata viu essa bota aqui foi mãe que me deu na vão pode me dar minha bota aqui você me leva pois eu vou levar essa capa de sofá nega não se me preocupe não que a capa de sofá eu levo viu a mão da destruição eu só não vou levar safá a sua sorte eu estou com pressa viu é a sua sorte só que eu gosto de pegar na casa que eu vou lavar